loja home of players assinatura hop mais para ps3 como funciona a assinatura e ela funciona no sistema de leva e traz igual uma locadora quando um cliente faz a assinatura recebe nosso catálogo e todas as opções de mega pacote disponíveis para escolher um e quando decidir o que vai querer levar e é só notificar nosso atendente que vai preparar o pedido e quando estiver pronto envia os dados de instalação e se quiser na semana seguinte pode trocar de título principal pode trocar de título principal uma vez por semana mas se quiser ficar com o mesmo jogo duas ou mais semanas também pode e se renovar a assinatura ou se assinou por mais de um mês pode trocar de mega pacote ao virar um mês e assim por diante até acabar o período da assinatura qualquer dúvida é só perguntar ao atendente por whatsapp obrigada e aí e aí e aí